E eu gosto dessa que tem em versículo, que é o meu cara. Aí eu peguei esse dar, geralmente eu pego de 1kg, né? De um calçudo. E eu tô com esse lírio aqui, gente. Totalmente lisa, mas ela... Pro coração emaranhável, gente, eu peguei. E olha de pertinho, gente. Essa daqui eu também... Aí, gente, aqui, ó. É isso, Brasil! Dei uma passadinha em algumas lojas de utilidade doméstica. Olha, essas lojas são... Eu entro nessas lojas, eu me seguro pra não comprar várias coisinhas, né? Às vezes a gente nem tá precisando. Mas a gente vê aquelas coisas de... Ai, eu vou pegar isso, ai, eu quero pegar isso, ai, eu vou pegar isso. E hoje eu fui no centro, comprei umas coisinhas pra levar lá pra casa do meu pai, de Ocalçul. E já passei no supermercado e comprei algumas coisinhas que haviam acabado aqui em casa. Mas reposição mesmo. No mercado, eu comprei essa marmita, gente. Eu adoro marmita desse mercado. Comprei a grande dessa vez. Pra dar pra eu comer uns dois dias, gente. Uma dessa dá pra eu comer vários dias. Comprei banana. Aí eu peguei cachos menores assim, ó. Uma mais madura e outra um pouquinho mais verde. E peguei também um açúcar. Eu não compro muito açúcar. Na verdade, eu nem consumo quase açúcar. Mas pra fazer bolo, que é onde eu uso o açúcar. Então eu sempre acabo pegando esse de dois quilos aqui, gente. Pra mim dá, olha, pra muito tempo. Ainda mais agora que eu não tenho consumido açúcar, né? Doces, essas coisas por causa do jejum. Então, açúcar praticamente zero, né? Mas eu uso pra fazer num bolo. Pra levar pra selo, pro meu pai. Inclusive, eu vou fazer um de fubá pra levar pra ele. O dia que eu voltar lá. Comprei esse pó aqui, gente. Ele tava na promoção. O de 250 gramas. Geralmente eu pego de um quilo, né? Mas só que esse tava na promoção. O de 250. Eu peguei dois de 250. A minha intenção é levar um lá pra Ucauçu. Pra eu fazer, pra eu tomar quando eu estiver lá. Porque eu adoro esse pó. Tô acostumada com esse pó, né? Então, eu falei assim, vou pegar ele mesmo. Peguei essas maçãzinhas aqui pra Diana. Laranjinha pra Diana. Gente, peguei esse shampoo. Como tá caro o shampoo no mercado. Meu Deus do céu. Eu acho muito caro. Tô achando muito caro. Aí eu peguei esse Darling aqui. Que ele é barato. E eu adoro o cheiro dele. Se ele é ruim pro cabelo, não sei. Me conta aí se você conhece o Darling. Se você já usou, se usa. Aí eu peguei esse daqui, ó. Esse Darling aqui, ele é muito antigo, gente. Lembra a minha infância. E como ele tava mais barato, menos de 10 reais. Eu falei, eu vou levar o Darling. Peguei o shampoo e o condicionador. Peguei um coentro. Peguei um alho. Um tomate. E a maionese. Essa maionese. Maionese eu gosto da Helmonds. Peguei ela pra fazer alguma coisinha. Um patezinho. Alguma coisa desse tipo. Ah, tá. E pra temperar frango também. Fica muito bom. E aí, comprei a ração dos meus gatos. Vão me xingar novamente. Porque eu peguei uma mais barata. Não a mais baratinha que tinha na loja, né. Comprei, eu geralmente eu pego o especial cat pra eles. Mas dessa vez eu peguei uma marca que chama Fabene. E uma outra um pouquinho mais inferior que a Fabene pra eu misturar. E aí vem as coisinhas que eu comprei. Isso aqui, gente. Eu comprei isso aqui porque o negócio lá da pia, da chácara, ele fica caindo toda hora. Ele fica caindo esse tal de sifão. Aí eu vi que esse daqui tem de rospear aqui, ó. Que eu acho que é o que dá certo. Lá no... Lá na pia do meu pai por baixo, sabe? Que é aquelas pias simplesinhas. Então eu espero que dê certo e que resolva. Graças a Deus eu não tenho no caso. Aí comprei essa extensão aqui. Porque lá na casa do meu pai, não é desses mais modernos de três. É desse de dois. Então eu peguei pra usar lá esse aqui. Aí peguei esses potinhos aqui, ó. Tava cinco reais cada um. Aí eu peguei dois desse compridinho também pra deixar lá no meu pai. Porque lá não tem pote assim, sabe? Às vezes eu quero fazer uma saladinha. Quero, né, um pouquinho a coisa ali. E tem um... Algo com tampa pra tampar. E lá não tem. Infelizmente a minha família é grande. Então é aquela... Tem churrasco. Aí sobrou um... Ai, vou levar um pouquinho. Vou levar um pouquinho. Aí só lembra de levar e não lembra de trazer de volta, gente. Na minha família tem esse tipo de problema. Eu creio que em todas as famílias. Mas eu já tô com ciúmes dos meus potes. E já vou deixar avisado. Porque eu não quero que ninguém leve meus potes embora. Aí eu peguei dois desse e dois desse quadradinho aqui, ó. Cada um tava cinco reais também. E aí eu peguei assim só dois só que já dá, né? Pra alguma coisa nem tão grande e nem tão pequena. Um tamanho, assim, ideal que dá pra fazer coisa pra mim, pro meu pai. E aí, gente, comprei essa toalha aqui, ó. Que eu já vou até colocar ela lá na mesa. Vou mostrar ela estendida pra você. Pra vocês verem. Eu gosto... Eu tinha uma dessa de versículo, branca, mas não tinha. E tinha essa aqui nesse tom. Eu, particularmente, não gosto muito de toalha estampada. Mas ela estava mais barata, sabe? E, assim, mais barata desse estilo aqui, né? Que é de plástico. E eu gosto dessa que tem versículo. E como é pra ficar na mesa ali de fora, onde os gatos mais que se apropriam lá, não tem problema. Aí essa outra aqui, essa estampa, achei tão bonitinha, olha só. É de plástico também, ó. Eu quero colocar lá na mesa de Ucauçu, da casa do meu pai, da Chakra. Porque a mesa lá é madeira. E eu não gosto de colocar toalha de pano, porque a gente fica escravo. Na verdade, eu uso uma de pano lá fora. Mas só eu que como lá, e à noite eu tiro, guardo e põe no outro dia. Né? Que eu fico ali olhando, e só eu que uso basicamente aquela mesa. E essa aqui é de dentro. Gente, eu tinha gostado de uma outra estampa lá. Coisa mais linda. Mas ela não tinha metragem suficiente pro tanto que eu preciso. Essa daqui, eu vou estender na minha mesa, pra que ela não fique marcada, sabe? Aí, o dia que eu voltar na casa do meu pai, aí eu retiro da minha mesa, porque eu gosto de deixar a minha mesa assim mesmo. Aí eu levo ela, ó. Minha mesa é de PVC, dessas uma que desmonta os pés, ó. Eu tinha uma mesinha de madeira, mas como eu tive que mudar pro apartamento, eu me desfiz dela. Eu vendi. Era uma mesinha de madeira bem antiga, mas pensa numa bichinha boa, gente. Era daquelas madeiras bem antigas, sabe? Aí eu comprei essa provisória aqui, essa de plástico, mas eu gosto dela, sabe? Ela não é firme, mas ela me serve aqui, sabe? Pro que eu preciso, ó. E se eu precisar levar, é só tirar os pés dela e pronto. Eu vou montar a toalha na mesa, aí eu mostro pra vocês. E eu deixo esse saco aqui, porque eu tenho medo de vim por mim, é coisa de oito mesmo. Uma vez me perguntaram, por que que eu deixo esse saquinho aqui? Porque sabe, não sei. Eu deixei uma vez, coloquei uma vez no fim e acabou ficando. Aí, ó, tá certinho, ó. Dois quilos dá certinho pra esse pote. Por isso que eu gosto de pegar sempre dois quilos, ó. Isso daqui dá pra mais de um mês. Dá pra uns dois, três meses. Esse pó, um eu vou despejar ali. E o outro eu vou colocar na sacolinha. Olha, gente, olha. Olha a cara. Olha a cara. Vamos lá. Vou colocar ela. Olha. 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 Aqui são três que eu vou levar pra casa do meu pai. e já vou deixar aqui. Ah, acho que a criança tá falando muito pequena. Aqui fora, gente, eu tenho essa mesa de ferro aqui, é da casa. Quando eu entrei nessa casa, eu já tinha essa mesa de ferro. Aí, eu arranjei dois, esses dois negócios aqui, que é MDF. Inclusive, por eu ficar molhando, ó, como ele já tá todo feio. Aí, ontem eu dei uma organizada aqui. Ainda tem muita bagunça, mas eu não tenho onde colocar essas coisas. Então, estão aqui. Aí, eu vou tirar as coisas daqui. É, pra colocar a toalha aqui nessa mesa, quase nem, não uso ela. Na verdade, fica mais pros gatos subir aqui. Aí, a ração deles eu tô colocando nesse pote aqui, que era de whey. Aí, como eu tenho comprado de, de um e um quilo, eu tenho deixado nesse pote aqui, ó. E eu tô com essas mudinhas aqui, gente, de coração emaranhado. Que eu cortei uns galinhas, que estavam muito grandes, dessa, dessa aqui, ó. Tinha um, dois dele, que estavam rilando no chão. E somente dois. Aí, os outros estavam pequenos. Aí, eu peguei e resolvi cortar e deixar eles dão uma igualada, igual esse. Olha só. Só tem um ali, dois, na verdade, que estão compridão. Aí, eu quero dar uma enchida pra que ele fique cheio e cresça por igual. É... Eu, antigamente, eu perdia muita mudinha desse coração emaranhado. Porque eu molhava demais. E esse tipo de planta aqui é uma suculenta. E ela não gosta muito de umidade. Então, ela gosta, assim, que tá ali fresquinha a terra, mas que não esteja encharcada. Então, eu não sabia. Demorou um tempo pra eu aprender, né? Eu deixei aqui separadinho, porque eu vou... Eu vou fazer... É... Preparar uma terra. E colocar elas. É... Então eu acho que a gente vai pegar um pouquinho mais, né? Eu peguei na tarde 20, pra gente fazer 2x5. Mas eu falo assim, mas não. Mas não. Então eu acho que a gente vai pegar um pouquinho mais, né? Eu peguei na tarde 20, pra gente fazer 2x5. Então o YouTube, como eu disse, não passa por isso mesmo. Eu acho que fizeram mesmo. Eu posso, mas aqui eles sonham também, tá? Então eu deixo essa imagem aqui. Deixa eu ver o pessoal, eu vou pegar. 10, 10, 10, 10, 10, 10. As vezes eu gosto de deixar o link. E aí, gente, ficou assim, ó. Eu gosto dessa que tem versículo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A tua palavra é a verdade desde o princípio. Cada um dos teus juízes dura para sempre. Aí essa mesa aqui é mais pros gatos mesmo. Eu, como eu falei, quase nem uso. Aí o meu gato, ele pula nessa cadeira e sobe ali. Aí eles gostam de arranhar a unha naquele tapetinho. Aí tem um gato que gosta de dormir aqui. Tem outro que entra nessas casinhas. E ali eu deixo a raçãozinha, ó. E é só isso, só. E agora eu vou misturar as duas raçãozinhas. Para colocar no pote, ó. É uma mesa boa, né, gente? Bem grandona, assim, ó, sabe? Ela serve, assim, bastante de apoio, né? Mas como eu não tenho utilizado. E os meus gatinhos gostam de estrepar nas coisas. Aí eu deixei essa mesa aqui para eles mesmo. Aí se caso eu for utilizar, eu limpo tudo. Tiro todas as coisas aqui. Utilizo, depois põe tudo de volta. Na verdade, eu tô só com dois gatos, né? Só o Melo e a Maia. Mas a Maia, gente, é como se fosse só uma pensão aqui para ela, né? Porque ela vem, come e sai. Ela não fica muito aqui. E esses tempos que eu tenho ficado lá para a casa do meu pai. Ela nem mostra a cara aqui. Porque ela é de poucos amigos. Aquela gata bem arisca mesmo. Só tem o Melo e ele é mais sociável, sabe? Que ele gosta... Ele é mais carente. Ele é um gato mais carente, sabe? Que gosta de subir no colo. Gosta de ficar pedindo cafuné, sabe? Eu vou pegar aqui uma bacia. Aí eu vou misturar essa ração aqui dentro. E despejar no pote, né? Que eu já deixo lá fora. Esse pote aqui, ó. Eu deixo lá fora. E vou colocando para eles. Comendo duas... Dois farolos. Aí eu vou misturar. Ouviu o barulhinho da ração, Melo? Já veio que veio, né? Veio que veio. Gente, chegou uma época que eu tive quatro gatos. Meu Deus. Eu tinha que comprar um mundaréu de ração. Essa que eu comprei para o senhorzinho, eu vi lá. Comprei para o cachorro lá de Iocalçulco, o neguinho. Vamos ver se ele vai gostar. O que foi? Sentiu o cheiro aqui da gordice? Vou misturar a ração aqui, ó. Já que eu coloco lá. Para ver se você vai gostar ou se você vai me xingar. Gente, eu vou misturar. Ótimo, gente. Porque eu acho que vai caber tudo aqui, hein? Vou ter que guardar no saco. Aí, Melo, meu. Tá querendo ter umas raçãozinhas para fora. Por pouco não vai caber tudo, hein? Nossa, vai caber tudo. Não acredito. Eu achava que não cabia. Olha, que benção. Coube tudo, gente. Dois quilos. Agora eu sei que nesse pote aqui, se eu comprar, colocar dois quilos, ele cabe certinho. O que foi, Melo? Vamos lá. Vamos lá, Melo. Vamos. Vem, Melo, Melo. Vem, Melo, Melo. Vem. Ó, Melo, Melo, a ração. Como a Maia não tá aqui, vou colocar só pra ele. Vamos ver se ele vai comer, se ele vai me xingar. Acho que ele não vai comer agora, porque eu coloquei. Vai comer, Melo, Melo. Vai. Ó. Ó, come. Tá comendo, né? Que novidade, né? Come, Melo, Melo. Não é hábito de andar comigo lá nas lojas, na cidade. Eu fui no centro, andei em algumas lojas lá e ela foi andando, né? Cansou. Acordou, era oito horas. Mas, enfim, tá ali descansando. Agora eu vou terminar de organizar minhas coisas com mais tranquilidade. Ah, gente, eu esqueci de mostrar o papel higiênico pra vocês. Eu comprei esse daqui, eu deixei ele ali no meu quarto. Tava na promoção e tá acabando o meu. E agora eu vou colocar essa outra toalha aqui na minha mesa, ó. Só pra ela não ficar com essa marca dobrada, sabe? Com as marquinhas. Se não, olha pra ele que essas marquinhas tá feio. E aí você já vê a estampa dela, ó. Se não, ela fica com essa marca. Aí quando eu for, eu vou deixar pra ele o resto. É, óbvio que ela tá grande pra minha mesa porque ela, eu comprei na medida da mesa de lá, né? Aquela mesa de madeira que já apareceu nos meus vídeos. Aí, gente, ó. Não sei se tá torto. Tá muito prestado em pózinho branco. Na verdade, é as estampas de algumas toalhas que não me agradam muito, né? Mas essa daqui, das que tinha lá, era uma das melhorzinhas. Porque a que eu gostei mesmo, ela lembra uma madeira. Ela tinha uma cor meio assim, de madeira. Ela era, não totalmente lisa, mas ela lembrava uma madeira, coisa mais linda. Mas não tinha metrante. Aí eu peguei essa, ó. que é mais clean, né? Vou mostrar mais pertinho, ó, pra vocês. Tá vendo, ó? Essa marquinha, ó, que eu tô falando pra vocês, ó. Por isso, eu estendi ela na minha mesa. Aí, o dia que eu voltar lá pra casa do meu pai, aí eu só tiro aqui, dobro, chego lá, já coloco lá. ela tá grande porque ela é pra medida da casa de lá, né? Peguei dois metros. Eu acho que essa tava R$19,90 ao metro. E ela é de plástico, ó. Gente, é muito fácil, né? É só pegar o paninho, passar ali, limpou. Se não usar objetos de cortante, faca, assim, em cima dela, nossa, elas duram bastante. O que estraga as toalhas de plástico é a pessoa ficar cortando as coisas em cima dela, né? Porque senão elas duram. Eu tinha uma xadrez que eu até levei pra lá, que eu não tava usando mais aqui. Ela, ó, ela durou bastante tempo, aí foi rasgando, porque embaixo ela começou a dar uma desfiadinha, aí a Diana veio e começou a puxar, 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 e aí desandou tudo, né? Mas olha só, gente, o que vocês acharam? Comenta aí. Vocês gostam dessas, assim, mais clean? Gostam daquelas todas floridonas? Ou não gostam de toalha na mesa, eu gosto de plástico, gosto de toalha de pano? Eu prefiro mil vezes toalha de plástico, já que vai colocar na mesa, então bote uma de plástico que você passa ali um paninho e tá limpo, você não fica escravo de ficar lavando toalha, trocando o tempo inteiro. Ó, até que ficou bonitinho, né? Vai ficar bonitinho lá na mesa da chácara. Só precisa organizar aqui, né? Porque eu acho que eu não acertei muito bem a medida que não. Ai, ai. Mas tá bom. Gente, eu esqueci de mostrar essa vassoura. Gente, essa vassoura aqui no mercado que eu fui comprar, ó, da Noviça, ó. Ela tava vinte e poucos reais. Sabe quantos que eu paguei lá na promoção, lá no... Nessas lojas de utilidade? Gente, ela tava treze e noventa e nove. Falei, nem acredito, já vou levar uma, porque a minha já tá ficando velhinha, aí o que que eu vou fazer? Lá no Calçul tem duas, mas ela já tá muito dura aqui nessa parte aqui, ó. Aí eu vou levar a minha pra lá e deixar essa pra cá. Né? Porque... Ah, não sei. Eu vou ver se... Talvez eu leve essa mesmo pra lá. Porque aqui, às vezes eu barro, às vezes eu passo o aspirador. Eu fiquei chocada com o preço, gente. Treze e noventa e nove. Falei assim, meu Deus, eu vou levar? Com certeza. E hoje, gente, aqui foi o dia de canelar. Falei pra minha irmã que eu tinha ido no centro comprar toalha pra mesa. Aí ela falou, ai, eu queria ir também, porque você não me chamou. Falei, eu saí cedo, minha filha. Costumei levantar cedo, vindo de sitiante, dorme cedo, corte cedo. Então eu saí cedo, eu falei, ai, eu queria ir. Falei assim, ah, quer saber? Hoje eu tomei assim. Vamos canelar. Eu fui canelar com ela, gente. Aí, nessa canelada, olha, o que que eu acabei pegando, gente. Essas plantinhas aqui, que é... Gostam mais é ervinha, sabe? Elas ficam um arbusto, assim, mais ou menos dessa altura, assim, sabe? Ela não cresce muito. Mas ela é muito bonitinha, ó. Olha só, gente. Que linda. Eu amo esse tom aqui, ó. Tem uma dessa aqui, que ela é puxada pro vermelho. Aí, eu peguei só essas aqui hoje. E outro dia, eu pego da outra vermelhinha. Olha só, essas daqui, eu vou plantar as duas junto, pra formar um pequeno arbustrinho. Arbusto... Arbustrinho. Um pequeno arbusto... Ai, meu Deus, fugiu aqui. Pra ficar, assim, ela bem cheinha, mais formadinha. Então, eu vou colocar essas duas junto, e essa aqui, eu vou pôr separada. Por enquanto, eu vou deixar aqui. Aí, eu já aproveitei, que a minha irmã, gente... A minha irmã, ela adora planta. Eu também já tive a minha época de planta, né? Eu já tive uma época, que eu era fissurada em planta. Aí, quando eu tive que... mudar pro apartamento, quando eu casei com o pai da Diana, eu morava nessa casa. Mas, pra ir pro apartamento, eu precisava me desfazer da maioria das minhas plantas, porque não cabia lá. E eu tinha bastante vaso, vaso grande. Então, assim, depois que eu voltei pra cá novamente, eu meio que dei uma desanimada, sabe? De mexer com plantinha, porque eu amava, gente. Eu tinha... Diversa, sabe? Aí, eu dei uma desanimadinha, de mexer com planta, e agora parece que tá renascendo novamente, sabe? Esse... Esse hobby que eu tinha, de mexer com plantinha. Aí, mas só que eu tô indo devagar, né? Minha irmã, ela já gosta de... Ela tira o escorpião do bolso e compra mesmo. Eu já sou mais assim, né? Eu vejo bem. Será que isso é uma coisa que eu posso investir agora? Então, eu fico meio assim ainda, né? Aí, eu aproveitei e comprei esse substrato aqui, ó. Ele serve pra cactos e suculentas, que eu vou misturar numa terra que eu já tenho preparada ali, pra fazer a mudinha das... do coração emaranhado. Aí, eu não sei se eu faço isso agora, se eu faço depois. A Diana já tá vendo ali com o meu óculos. Minha filha, você pegou no meu óculos, eu não venço limpar meu óculos. Se eu deixo no baixo, eu descuido, ela já cata o meu óculos. Gente, aproveitando, ó. O meu óculos, ele não parava no meu rosto. Aliás, era por isso que eu quase não usava. Agora, eu tenho usado mais. Aí, eu vi esse ganchinho aqui, ó, na Shopee, e eu coloco, e agora o óculos não cai mais. Aí, como eu tava me enjoada de ficar com o óculos hoje, eu peguei e retirei, e deixei ele, e a Diana foi e pegou. Gente, é muito bom, ó. Vou deixar o link na descrição pra vocês. É muito top, porque daí eu coloco e ele não escorrega mais, sabe? Eu tenho que limpar, porque a Diana, ó... E isso daqui, ó, foi eu que fiz essa gambiarra aqui, porque a perna dele quebrou. Aí, né? Brasileira cheia das gambiarra. A gente faz umas gambiarra. Deixa eu ver o que a Diana tá aprontando. E eu tô com esse lira aqui, gente. E eu vou mudar ele de vaso. Olha, minha filha, olha, ela não tem noção de perigo. Ela não tá nem aí pro perigo. Não, não, não. Eu já coloquei isso aqui bem pra cá, porque ela fica pegando e jogando pro chão. Diana, não pode. Mas só que ela não vê barreira, né? Ela vê uma solução pra barreira dela. Não pode. Mas só que ela não tem noção de perigo, né? E aí, eu vou mudar ele de vaso. 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 Tchau. 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 tem que aterrar esse meinho aqui entre uma flor e outra tem que ficar aterrado porque é ali que forma a raizinha dela, sabe? então assim essa planta ela é bem sensível mas ela é bonitinha é a única suculenta que eu gosto porque as outras eu não gosto muito não aqui ó, vai ficar legal se ela ficar do jeito que eu tô pensando antes de aprender a mexer com ela vixi, eu já perdi bastante porque eu não sabia ela gosta de terra tipo igual tá aqui ó que não tá seca mas que também não tá encharcada até eu aprender isso matei bastante muda porque ela forma uma batatinha, sabe? e aí a batatinha dela morre, né? se tiver muita água morre é uma plantinha meia chatinha vou falar a verdade por isso que eu prefiro mil vezes folhagem mas como eu dei uma ajeitada na minha eu não queria me desfazer, né? vou replantar e seja o que Deus quiser mexer com planta é terapia igual fazer sabão mas ela não precisa de muito aqui ó só ir encaixando e olha de pertinho gente como que ela ficou ó aqui eu nem molho ela porque essa terra ela já tá um pouquinho fresca aí eu só vou dar uma borrifadinha depois e fica assim ó tomara que todas peguem mas não sei, né? o que que foi? o que aconteceu? o carro o carro? o carro? cadê a Maia? o que que a Maia tá fazendo aí? ô Maia o que você tá fazendo aí Maia? é a Maia minha filha o que que a Maia tá fazendo lá? tá fazendo arte, né? aí gente ó as plantinhas ficaram assim nesse vaso agora eu vou molhar elas eu tenho aqui alguém fazendo arte tira a mãozinha minha filha deixa eu ver se tá tá fresca dá licença minha filha dá licença aí gente aqui ó vou molhar até encharcar que a primeira rega tem que quando muda tem que molhar até encharcar e assim eu vi um vídeo falando que encharca bem pra escorrer e aí depois você vai molhando normal olha só gente vai ficar um arbusto bem bonitinho essas daqui coloridinhas o moço disse que era de sombra eu acho que é meia sombra é tipo toma um solzinho e depois de boa depois o solzinho da manhã é sempre bom pra todo mundo né toda planta gosta de tomar um solzinho da manhã esse lírio aqui ó já era pra ele tá mais bonito mas é que ele tava naquele vaso bem pequenininho vocês viram gente que a raiz dele já tinha tomado conta de todo aquele vaso não tinha nem por onde ele crescer mais ali aí que ele vai dar uma desenvolvida melhor e esses vasinhos aqui é bom ó eles é baratinho né porque eles são vasos de muda aí você tira a muda daqui você pode reutilizar ele de novo pra outras mudas é muito bom investir nesses vasos aqui ó porque eles são baratinhos e são temporários né até você arranjar um vaso definitivo ó Diana perde oportunidade você não perde oportunidade né aí ó como eu sei que encharcou porque vazou lá embaixo olha isso Brasil a criança não perde oportunidade aí vazou lá embaixo já tá bem encharcadinho minha filha para de fazer arte acabou aí gente tá bem molhadinho vou deixar elas aqui porque agora aqui é a noite né e não bate sol de manhãzinha não vai bater sol aqui aí depois eu vou deixar elas debaixo dessa árvore que igual já coloquei algumas aqui ó essas daqui ó porque aqui bate um solzinho da manhã e depois é sombra ó essa daqui eu também arrumei ontem mas acabei nem mostrando pra vocês essa daqui eu não mexi na terra dela ó mas ela tá bem feinha o moço disse que é normal as pontas ficarem assim meio amareladas seca aí tem que ir desfolhando